Fala, animais! Hoje é dia de falar de mais um episódio de Loki, mas antes de começar, os lembretes de sempre. Se inscreva no canal caso não seja inscrito, já deixa o seu like e clica também no sininho para ser avisado de quando tem vídeo novo. Esse episódio se chama 1893 e é o ano em que se passa praticamente toda a ação. Todo o episódio em volta da Rabona, a Senhorita Minutes, o Loki e o Mobius caçando uma variante do Kang. E diga-se passagem, a Miss Minutes, a Senhorita Minutes, rouba muita cena nesse episódio, ela está divertidíssima. E tem uma sacada maravilhosa que é ela tentando se ambientar o passado, mudando o visual, ficando um desenho animado preto e branco e com um design um pouco mais clássico. Como se fosse um desenho dos Looney Tunes dos anos 40. Por se passar em 1893, esse episódio tem uma pegada totalmente diferente, tentando reproduzir o ar da época. E isso funciona bem demais, porque a gente tem a trilha até da vinheta da Marvel mudada para reproduzir isso. O estilo de câmera, a correria. Tudo lembra um filme do cinema classicão preto e branco de comédia, como se fosse um filme do Chaplin. Tem todas aquelas confusões, o trambiqueiro e tal. E isso remete a um outro trabalho do Owen Wilson, o Mobius, que ele já fez um filme com essa pegada, que foi o Bater ou Correr em Londres. Inclusive tinha o Chaplin como personagem. A variante do Kang que dá as caras aqui é o Victor Timely, que a gente já viu antes na cena pós-crédito de Homem-Formiga e Vespa Quanto Mania. E inclusive a gente vê essa cena sendo reprisada aqui. Eu já falei do Timely em vídeos anteriores, mas vale dar uma explicada melhor dessa vez, porque essa variante do Kang é bem diferente do que costuma ser o Kang em qualquer versão. Nos quadrinhos, o Kang não nasce Victor Timely, ele nasce Nathaniel Richards, e eu sei que esse nome vai causar confusão. E tem uma confusão ali de se ele descende do Senhor Fantástico ou do Doutor Destino mesmo, mas isso é um assunto longo pra outra hora. Mas, posteriormente, ele adota o nome Victor Timely. Só que o Kang, nos quadrinhos, nasce no século 30, vira um viajante no tempo, e depois de conquistar vários futuros, várias épocas, ele fica obcecado com o presente, principalmente com os Vingadores, e tentando fazer uma abordagem diferente, tentando garantir o espaço antes do surgimento dos Vingadores, ele viaja pra 1901, onde ele assume a identidade do inventor Victor Timely. Ele, inclusive, fica na cidade de Timely, no Wisconsin, e aqui no episódio a gente vê que quase todo ele se passa em Chicago, mas o laboratório real do personagem é em Wisconsin, como é no esquadrinho. O Victor Timely dos quadrinhos se torna importante, ele vira um grande industrial tecnológico, e a tecnologia dele é usada pra criar algumas coisas importantes, como o Android Tocha Humana original, o braço biônico da Miss Knight, o Cyborg Deathlock, e até o Senhor Fantástico usa um pouco da tecnologia dele. Como passam décadas, o Kang fica se passando por várias gerações de Victor Timely, acho que para lá pro terceiro ou quarto só. Essa versão introduzida na série, acho que pegou todo mundo de surpresa, né? A gente tava esperando um gênio, só que num passado sem tanta tecnologia, e no fim a gente vê que ele realmente é um gênio, mas é um trombiqueiro, e ao mesmo tempo já foi introduzido num looping temporal, né? Embora inteligente, ele retira os conceitos do manual da TVA, que é essa a causa do looping. É um manual que foi dado a ele, mas que na verdade ele teoricamente está destinado a criar a TVA que vai dar origem a esse manual. Esse lado trombiqueiro, trapaceiro dele, causa algumas dúvidas. A gente vê que o episódio, justamente por ter essa pegada de comédia clássica, tem muita gente passando a perna um no outro, que combina com o Loki, né? Afinal de contas, ele é o deus da trapaça, e o Victor Time, ele tá trapaceando todo mundo aí, embora nem sempre com um grande talento pra isso, mas levanta algumas questões. Por exemplo, a Senhorita Minutos, tá falando a verdade sobre tudo ser um plano daquele que perdura, o Kang que a gente viu na temporada anterior, ou é ela que só quer um Kang pra ela, já que agora a gente sabe que ela era apaixonada por ele? E até o Victor Time, ele é o Victor Time ali mesmo? Eu fico um pouco na dúvida com isso no episódio, porque tentando sair da feira, ele dá o dinheiro que ele ganhou com o último trombique pra um outro cara, que parece mais o Victor Time ali dos quadrinhos, e o cara não aparece mais no episódio. Dado a alergia que ele parece ter de parceiros, é estranha essa cena. Dá uma impressão que tem mais alguma coisa, talvez não seja o cara ser o real, o Victor Time, mas talvez ele seja outro personagem, dá uma impressão que tem alguma coisa ali. Falando na feira, quando o Mobius e o Loki chegam lá, eles logo dão de cara com três estátuas de deuses nórdicos. O Odin, o Thor e o Balder. E tem uma brincadeira tão perfeita aí, que o Loki ficou ofendido de não estar lá, e ele vê o Balder, e fala, ah, mas ninguém sabe quem é o Balder. E o Mobius, não, como assim? É o Balder, o bravo e tal? Isso é uma brincadeira com algo que o MCU, eu ia falar, fez, mas na verdade não fez. Porque o Balder, na mitologia e nos quadrinhos também, é outro irmão do Loki e do Thor. Só que o MCU simplesmente ignorou o personagem, e essa é a primeira vez que a gente vê falarem dele. Já teve rumores aos montes, eu lembro quando anunciaram o Bruce Campbell no Doutor Estrano Motivados da Loucura, falaram que ele ia interpretar o Balder, claro que não foi, mas a piada ficou muito boa. No meio, a caçada ao timeline, a gente vê também na feira, eles passarem por uma exibição do Egito Antigo, o que é interessante, porque uma das encarnações mais famosas do Kang é como o faraó Ramatute, que já ganhou a versão live action no Quantumania também. Quando o Victor e companhia vão pegar o barco pro Wisconsin, a gente vê que o nome do barco é SS Aron, e é uma homenagem a Kate Aron, que foi a diretora de toda a primeira temporada da série. A temporada continua indo muito bem, esse episódio foi uma mudança de ritmo, pode até dizer brusca, mas que funcionou muito bem, eu não esperava um episódio tão divertido agora, no meio da temporada. Espero que mantenham esse nível, teve menos easter egg, mas um desenvolvimento interessante das coisas. Ficamos por aqui, lembrando de novo, pra se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar o que você tá achando da série, e aproveitar também pra fazer suas compras da Amazon através do nosso link, que tá aí embaixo, que a gente ganha uma pequena comissão. Obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho